Bom, dominei, dei o passinho para trás, ele botou o Della Rico, entrou o gancho e começou a vir querer agarrar minha perna. Domina a manga e avanço, para soltar uma moldurinha aqui para mim não fazer força com essa mão aqui que está querendo agarrar minha perna. Agora o que eu faço? Venho com o joelho no peito, esticando o braço dele. A minha perna de fora entra o joelho na frente do quadril dele e agora eu começo a cruzar para a montada, tá? Aqui tem um detalhe legal que é o seguinte, se eu não fechar nada, se ficar com uma guarda aberta aqui, uma meia aberta, ele vai começar a empurrar meu joelho para dentro e vou cair numa meia guarda. Então o que eu faço? Estou com os dois joelhos no chão, eu fecho uma guarda e faço pressão nos dois joelhos. Agora ele tenta começar a empurrar minha perna, fica difícil e eu tenho tempo para vir aqui esgrimar essa mão e ganhar lá em cima da cabeça dele. Dominei a cabeça, agora recuo meu cotovelo e ganho outro. Esgrima, cabeça no chão e libera esse gancho. Cresce o meu joelho lá em cima e do outro lado eu englobo. Vou chegar nessa situação aqui ó, englobando ele aqui, trago a cabeça para cima da perna e essa situação tem que se apresenta. Se ele começar a virar para lá, eu passo a perna e pego o braço. Se por acaso ele começar a defender aqui, eu vou vir aqui direto numa americana. Se esse braço esticar, eu tenho opção de chave reta nesse braço também.